Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher 3 Wilder Hunt no canal. E galera, eu fiz algumas melhorias deste vídeo para o outro. Eu fiz uma nova bombeta aqui, a Sun Moon melhorada, então a gente vai colocar ela aqui. Vento do Norte e do Dragão, dano de fogo, solta uma nuvem de gás. E esse aqui congela os inimigos, tá, esse aqui é melhor, né mano. Vou deixar o Sun Moon ali mesmo e de resto eu fiz mais algum Elixir aqui de Boa na Lagolation, né mano. Aqui eu ganhei algumas coxetas, aqui também a gente ganhou itens novos, coisinhas novas para depois destrinchá-los. E aqui nada demais, né mano. E agora vamos embora então, a gente encontrou a Yenne Fernand no último episódio, mano. Então, muita coisa a descer a explorar aqui em Skalingan, né mano. Vamos ver, não vou ficar pegando isso aqui não, que isso aqui a gente já tem de sobra. Aqui agora é um mundo novo, né mano. Tudo novo, tudo muito novo mesmo, né velho. Então vamos embora vendo o que que dá. E a gente tá num lugar, né, 100% com novidades extremas, né velho. Eu não sei nada aqui sobre Skalingan, nunca cheguei em Skalingan, então... Onde tá o quadro? Tá aqui. Vamos chegar aqui no quadrinho de avisos. Pegar alguma missão, de repente provavelmente vai vir alguma missãozinha, né mano. Ó, localidades descobertas. Vou ler isso aqui só pra, né... Não vou rastrear, é claro, porque não faz sentido. Esse aqui é aquele mesmo comerciante lá? Acho que é, né? É ele mesmo. O mesmo cara, velho. Que engraçado, hein. Lingot de... Nossa, malandragem, que coisa, hein. Beleza, nada demais, né mano. Eu já tinha comprado coisas com ele. Ó o Geraldo no fogo, mano. Que loucura, mano. Beleza, por aqui, por enquanto, nada demais. Provavelmente vai ter, né. Nossa, muito fogo, hein, mano. Beleza, tem um cabeleireiro ali e aqui a gente... A nossa estalagem. Vamos lá. Tá, olha só. Olha só, temos coisinhas ali, temos pra cá, temos mais coisa aqui. Estoque, ainda não quero ver o estoque. Diário de Yennifer. Talvez se Geraldo me ajudar, talento de lutar contra... Construtos desobesidentes, poderia encontrar um jeito de fazer isso. O problema é encontrar de gen. Tá bom. Não sei o que ainda, ainda significa isso, mas, né. Aroma de Lilás e Groselha. Hum. Isso foi uma das primeiras missões, né, mano. O Lilás e... Tem um unicórnio. Eu já, eu, eu, eu sei dessas coisas do unicórnio aqui, mano. Talvez se eu tivesse feito alguma escolha ali, eu, eu, eu ia trepar com ela no unicórnio aqui. Ela o consertou. Ai, ai, é porque eles já, já fizeram coisa no, no unicórnio, né, na verdade, então... Olha só. Um megascope. A gente já viu um megascope no outro, né, no outro jogo, né, mano. Beleza, provavelmente o... a roupa tá ali, né. Vou só ler, né, mano, porque leituras é sempre bem-vinda, provavelmente a minha roupinha vai tá aqui. Exatamente, ó, camiseta elegante de Skelling, tudo de Skelling, tudo bonitinho. Ai, ai, lá vai a gente mudar de roupa, né, mano. Mas acho que eu vou, vou manter a... Vou manter a minha, a minha, meu esquema, né, mano. Deixa eu ver aqui. Leve, leve. Acho que o Geraldo fica melhor de, de azul, né, ou de vermelho. Não, gostei do azul mesmo, vou deixar azul. Calças de Skelling, calças de Skelling. Beleza, mano. Ahn, tá, calça, bota isso aqui. Vou deixar as espadas, né, mano. Dane-se, né, véi. Não tô nem aí. Se alguma coisa acontecer de errado... Se alguma coisa acontecer de errado, pelo menos... Eu estarei... Punhado de minhas espadosas. Ô, foi mal, mano. Beleza, né, véi. Vambora. Ué. Tá, tá. Ficar meio confuso, cara. Provavelmente eu vou ter que deixar as minhas espadas... De lado, né, mano. Duzentos metros, hein. É longe, hein, mano. Encontre Yennefer na entrada. Vamos pegar o Carpeado. Vamos de cavalinho, que é mais suave, né, mano. Provavelmente a gente vai subir lá no castelo, lá em cima, né. Não sei agora onde. É, eu acho que sim. É isso aí, ó. Aqui em cima. E aí, galera. Vocês estão meio confusos. Ah, eu vou entrar com o Carpeado aqui mesmo. Não tô nem aí. Ainda tá longe pra caralho ainda. Duzentos e pouco, mano. Aí, ó, caraca, mano. Que lugar longe, hein. E que lugar da hora também, né. Tá, agora sim eu devo deixar o Carpeado. Acho que ele nem deveria ter vindo aqui, né. Mas tudo bem. Ela tá com a mesma roupa, mano. Aqui tá me apresentando, Yennefer. Meu nome é Geraldo. Bom, vou me apresentar, vai. Ah, realmente eu odeio ocasiões assim. Ah, vamos encontrar, vai. Eu não odeio não, vai. Trêpa dan unicórnio. Trêpa dan unicórnio. Trêpa dan unicórnio. Ah, eu gosto da barba, mano, né. Vou deixar a barba no Geraldão Barbudo, né, mano. Se uma das coisas boas que aconteceu no The Witcher 3 é a barba, vou deixar, né, velho. Olá, Andal. Meu companheiro é Geraldo de Rivia. Geraldo de Rivia. Eu sou honrado. Onde podemos encontrar? Prazer em conhecê-lo, né. Entendi, boa. Custa nada ser educado, né. Tem um cara ali, tomando sopa. E qual é o seu nome, desculpa, esqueci. Vocês são filhos de Burgomestres. Ah, vou aqui, né. Falou que era criança. Não sei se eu fiz a melhor escolha, mas acho que foi a mais sensata, né, mano. Porque depois eles falaram que eram filhos de Burgomobres lá, né, mano, então. Ó, ela é bonita, né. Mas cheia de cicatriz. É, corrida a cavalo, quer ver? Com certeza. Eu deveria fazer, né. Talvez eu faça offline, né, mano. Claro. As missõezinhas de luta e de corrida de cavalo, né, mano. Claro, eu participo. Fica pra próxima. Ah, eu participo, né, mano. Já comecei bem, já, né. Era pra ser um velório, né, mano. Mas aqui estou eu. Vixe, mano. É uma corrida, velho. Pior que é mesmo. É uma corrida a pé, velho. Que doideira, meu irmão. É uma corrida a pé, mano. Ah, do jeito que está indo, acho que dá pra ganhar, né, mano. A meninazinha, acho que travou ali numa subidinha ali. Eu acho, ó. Ela demorou muito ali pra subir. Mas quem sou eu, né, pra duvidar. Vou fazer a curva bonitinha, né, mano. Porque falou que não pode sair do caminho, né, mano. Eu não quero perder essa, né, mano. Como eu sei que às vezes o Geraldão é meio brugadinho, né, mano. E eu tô com essa roupa também, que não é muito das melhores, né, então. Aí, ó, cheguei. Interagir. É, eu ganhei, talvez se eu deixasse ela ganhar, ela ficaria feliz, será? É, eu falei que não ia beber, né, mano. É, seria mal educado. Vai, vou beber. Só um gole, né. Vai, Jennifer. Ó só, ó, o vestido dela é bonito, hein, mano. Já que ela corre, né, mano. Tudo bem que o Geraldo andando é foda, né, mano. Eu deveria ter ganhado mesmo, porque da última vez que a gente sempre fez isso, eu sempre ganho, né, mano. E na verdade, às vezes, sempre dá certo. Acalmem-se, vamos resolver isso lá fora, acalmem-se. AHAHAHA AHAHAHA Pegue seu cauldron e peça uns bolos, doutora! Não fale quando você não tem uma f***ing clave! O que agora? O que agora? Agora nós pagamos uma visita para o laboratório do Hermione. Nós não tínhamos convidado. Porque não tínhamos... Porque Hermione não estará lá. Isso é certo. E qual é o objetivo desta visita? Nós estamos procurando um objeto. A Máscara do Erboros. Nós o precisamos. Não sei o que ela está tramando, mas vamos lá. Claro que ela está tramando algo para o... Para o Imperador, né, mano? Eu vou pegar as garrafas d'água porque garrafas d'água é sempre muito bem-vindo, né, mano? A gente já viu já. Eu usava bastante, no caso, né? Eu vou ler isso aqui só por ler só. Vou pegar o destilado do anãozito. Aqui não tem nada. Vambora. Porque querendo ou não, os destiladinhos aqui, né? Os... As cossetas... A hora que a gente medita... Serve para... Para refazer as nossas poçônias, né, mano? Então... Eu já... Talvez eu já até tenho esses... Esses livros que eu estou pegando aqui, né, mano? Mas... Não dá nada, não. A gente... Dá uma lidinha de leves, né, mano? Bom, vambora. Vai, mano. Chega. O que aconteceu com o Temeria? Ó, lingote de ferro de aço negro, né? Opa! Tem alguém aí. Shhh! Gods! Alguém atrás da tapestria. As cossetas... As cossetas... As cossetas... O que os Jactalus fazem? Os Jactalus chamam. 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 E os jovens? Eles são cobrados. Isso é tudo deles. O que é com as meninas? Ah, certo. Meninas, cobrados. Roche nós. Acho que rolou uma pegação ali, mano. Saíram arrumando a roupa, né, velho? Isso foi... close. Vamos, Yennefer. Vamos, mulher. Eu só estou fazendo isso por causa do estoque mesmo, mano. Senão eu não faria. Isso vai ser difícil abrir. Surpresas nunca acabam. Vê as ravens? É difícil não fazer. As espalhas Irmãs. Uma indicação de que estamos perto do seu laboratório. Eu também sento uma mágica clara em você. Venha. Há uma pedra fora dessa menina. Nós devemos passar por aí. Que menina perigosa, hein. Você é perigosa, hein, Yennefer. Porra, mano. Porra, mano. Ela se teletransporta e eu que me fodo, né. Mas foi bem da hora. Sim. Vamos dar uma pilhadinha. Porra, que bagulho idiota também, né, mano? Que cara idiota, na verdade, né? Como um hobby pode render um homem misterioso. Ainda um no Carmoor. Porra. Parece vivo. E agora? Isso aqui tá parecendo uma grande armadilha de merda, hein. Não, Geraldão, é pra... examinar a bacia. Para teletransporta. Uma reflexão do Hermione aparece na surpresa. Os suplicantes falam com ela. Tá, e agora, mano? Sim? Sim. Explore o cômodo misterioso usando os sentidos de bruxa. Ah. Porra, examinar a porta. Caralho. Você está bem? Corte-me. A porta está fechada. Os animais, eles estão vivos. Yen, veja. Os monstros... Dougão. Isso pum! Cão fantástica! Macelei... animais... ... fêmeos... Mucha Benson... Faltar um urso ainda. Os viadinhos acho que não vai levantar, né? Ah, Geraldão. Você está doente. O que está acontecendo? Você estava alucinando. Você riu de animais dos ermianos. A espelha flávia. Eu tive que congá-lo. Deve ter sido engraçado, vai. Deve ter sido engraçado, vai. Seus anos de treinamento vigorous em Caer Moran finalmente pagou. Fechou quase todos os bichos aqui. Por favor. Tudo bem. Nós passamos o teste de taxidermia. A porta está aberta. Claro, estava envenenada, né, mano? Vamos entrar. Eu vou só terminar isso aqui, né? Como teve bastante diálogo, então... A gente está suave, né? Tipo... O... Ah, tá. Ainda está tendo bastante diálogo, né? Com certeza aqui vai ter bastante diálogo também, então... Bom... Vou pegar tudo que está em vermelho aqui, né? Ah, o que você sabe? Raymond Marlowe. Uma biografia... Parece que o Hermione tem um tabaco verdadeiro. Nossa, tem bastante coisa, por sinal, hein? A história do Skellager sobre a pesquisa antiga. Os islãs acreditam que o Wraith saia em um barco longa construído. O Warven Triple Mead. Eu vou pilhar tudo, né? Eu não me importo. Examinam os bagulhos aí. Um barco importante de um alquimista imperial. Um pedaço em uma perna. As coisas me pedem para tirar isso. Oh, louco! Não está na perna, não está vendo? É um pedaço em uma perna. É tipo a espada do Rei Arthur, provavelmente. Uma pinha. Eu não esperava isso. Uma grande mulher. A espada Hermione. Ele é um dos poucos druids para usar uma. Tá, ali eu já fiz tudo. Uma cadeira. Uma caveira. Acho que é ele próprio, né? Pensa. Geraldo. Ai ai. Deve ser a pinha ou o crânio. Crânio, né? A pinha, talvez, né? O hidromel eu acho que não, né? Porra, é o hidromel. Não, nada. Ou não é nenhum deles, né? É isso aí, ó. Hum, parece que funcionou. Quem teria encontrado? Hermione. Olhe para isso. Uma mapa detalhada dos Reinos do Norte. Que mostra as espéras de influência sobre os anos. Desenvolvido. Um pão carregado de Lindenwood. Significado para o Sr. Hermione. Um pequeno trabalho de Ciri. É o que ela o chamou quando ele era seu tutor. Talvez. Geraldo, venha aqui. Eu encontrei a máscara. Isso é isso? Deve ter um guardião. Ah, tem um golem ou algo do gênero aí. Já deu para ouvir barulho. E essa máscara aí, mano? Que doideira, velho. Nós temos isso. Nós devemos voltar ao fevereiro rapidamente. Antes de chegarmos agora. Isso! É uma caixa. Vocês estão em prisão. Ai ai. Ainda bem que a gente está um pouco mais forte do que poderia ser. Ainda bem que eu deixei a minha... Perdeu. Gás. O grado ainda está fechado. Tem que pensar em algo rápido. Procure um jeito de escapar. Não sei. Ah, vamos sufocar e morrer. Droga? Quero um beijo. Sei lá. Acho que deu certo. Já vai tirar, né? Não me importaria de assistir. Devemos voltar ao velório. Ai, ai, eu vou... Deveria ter visto, né? Mas... Deveria ter ido lá ver, né? Mas tudo bem. Eu sou um cara apaixonado pela Triss. Ai, velho. Que merda, né? A vontade me fazia querer ir, né? Beleza, Manon. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, né? Do normal, claro. Muito diálogo, muita coisinha. Porque senão eu não vou adiantar nada, né? Será um vídeo meio, né, zoado. A gente precisa ver esse tipo de coisa, né? Opa, o Geraldo vai também. Olha aí, meu. Será que é irmão dela? Quem é aquela ali, mano? O cara colocou machado, velho. Um corrente. Quem é? Quem é? Que da hora, velho. A meninazinha jogou uma faqueta, mano. A meninazinha jogou uma faqueta, mano. Mas eles eram assim. Eles dizem que a árvore não cai tão longe do árvore. A Ciri foi impossível de controlar. Sem dizer-lhe o que fazer. Tinha que ter as coisas do seu próprio jeito, quase sempre. Por que você me pergunta? Sem razão específica. Ela e a Ciri, eles são de uma idade similar. Mas vamos falar dos meus filhos depois. Primeiro, vamos falar dos seus. Sim, verdade. O jogo inteiro a gente tá fazendo isso. Ó, o sol nasceu, hein? Não tinha sol, né? Do nada apareceu o sol. É, sabemos onde Ciri pode estar. Preciso... De sua ajuda com arminho. É, sabemos onde... Tá, eu preciso da sua ajuda com arminho, né? Ciri provavelmente veio aqui para Skellige. E muito provavelmente causou o cataplysmão ao longo da costa. O lugar que os druidens focam tão intensamente agora. Um lugar que Armien não deixa deixar nos explorar. Específicamente, ele não deixa eu explorar. Nós lutamos. Não estamos amizados agora. Não se preocupem com ele. Druidens têm um pouco de confiança para os mages. Mas o coração do Armien está no lugar certo. E eu tenho direito de assumir que ele não sabe se você procura Ciri. Não é de preocupação com ele. Como eu pensei. De qualquer forma, esse é o Scalic da minha isla. Com minha permissão... Aê, garoto! Obrigado, eu preciso ir falar com ele. Ahn... Talvez isso... Ah, mano, mas ele é o cara, né? Ainda... Ahn... 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 Lá vai eu ter que ir atrás do Gigante junto. Ahn... Achei que todos os Gigantes... Vamo ver aqui então, né? É, eu vou ter que fazer algumas missõezinhas... Pros filhos e tudo mais, né? Com certeza, né, velho? Eu gostava... Do visual das armaduras de urso aqui, né? Das ilhas de Skellingham. Talvez... Eu... Não sei, eu acho que vou ficar usando essas do gato aí mesmo. Que é mais da hora, né, mano? Vamo ver essa aqui. Faz sentido. Tá, vamo pro primeiro aqui, né? Vixi... Tem um Gigante lá então. Hum... Provavelmente eu vou ter que ir lá então ajudar esse Djamar, né? Mas agora aqui eu vou poder terminar algumas missões, né, velho? Eu tenho as missõezinhas pra terminar aqui nas ilhas de Skellingham. Ajudarei seu filho, né? Se ambos os Yelmar ou o Ceres precisarem de ajuda, eu irei ajudá-los. Claro, né? Ele ajudou a gente? Então por que não, né? Ai! Eu vou... Eu vou, depois, entre esse vídeo e o próximo, vou dar uma olhada nas missões, né? Nas missõezinhas que a gente tem... Olha que da hora, ficou um efeito duplo. A gente tem as missõezinhas pra serem feitas, né, cara? Então... Opa! Subi de level, mas... Muito bom, hein? Como eu falei, provavelmente eu vou tentar fazer as missõezinhas de... 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 Secundárias aqui, né? Tem um monte aqui que a gente podia fazer já. Essas daqui, né? Puleiro do Corvo, né? Largada da corrida... Gwent eu acho que não, mas os punhos eu poderia fazer também então, né? E agora sim, acho que a gente pode vir pra cá, eu acho, né? Não tenho certeza. A gente precisa viajar, né? No caso. Mas a gente tem também uma aqui que é com... Eu não lembro agora direito qual era a missão. Mas era a missão do... Com um dos nossos amiguinhos. O Lambert aqui, ó. Acho que é essa aí, ó. Essa aqui com o Lambert. Provavelmente. Deixa eu ver se a gente pode agora... Fazer isso. Não tenho certeza. Aí, ó. Tá vendo o Lambert? Fio da meada. Ele vai tá por aqui, ó. Agora sim a gente pode terminar essa missão do Lambert, provavelmente. Caralho, mano. Olha quanta coisa, truta. Isso que eu nem explorei ainda, né? Eu só fiz isso aqui, ó. Nossa senhora. Quanto pontinho de... Meu Jesus. Ave Maria. Bom, mas por enquanto eu acho que eu vou focar na missãozinha que a gente tá fazendo mesmo, né? Contra Yennefer no local do cataclisma, provavelmente. Eu vou, claro, fazer todo o resto de troca de arma aqui. Vou dar uma pesquisada na cidade e tudo mais, né mano? Mas isso fica para o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe. Coloca seus vídeos favoritos. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda para ter mais The Witcher 3, Wilder Rante no canal. E vejo você num próximo episódio. Um grande abraço. Fui. 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 Fui.